Bom família, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês um console, um controle, abrindo uma caixa de uma troca que eu fiz com o inscrito, mostrar alguns jogos que veio junto com esse console, certo? E deixar uma frase motivacional pra vocês. Faça o que você tem que fazer nas condições que você tem, pra que quando você tiver condições, você possa fazer melhor ainda. Vamos pro vídeo. Salve família Diego Chat Game, estamos juntos. Família, muito obrigado por estar presente nesse canal maravilhoso com as pessoas que invadem os infinitos e o além, tá bom? Já deixa o like nesse vídeo, se você não deixou o like, ajuda muito o crescimento do canal, certo? Se você não está inscrito no canal, caiu de paraquedas por algum motivo, já se inscreve no canal, o conteúdo aqui é bem interessante, certo? E se você não me segue no meu Instagram, é o primeiro comentário deste vídeo. E logo logo vai estar saindo vídeo de vlogs lá no novo canal, mano. Então tá no comentário também o meu Instagram, o novo canal e o meu WhatsApp novo, porque lembrando que o outro WhatsApp foi hackeado. E lembrando que ainda hoje vai ter live aqui no YouTube, live de vendas. Todos os produtos que eu estou mostrando pra vocês hoje vão estar disponíveis na live de vendas, fechou? Então, vamos que vamos. Primeiro vou estar mostrando pra vocês aqui alguns jogos de Nintendo Wii U que veio, né? Foi um rolo que eu fiz com um cliente. Ele me deu esse Wii U aqui, com todos esses acessórios, com todos esses jogos, mais um valor em dinheiro, por uno por uno Nintendo Switch. Tinha mais jogos aqui, tá, família? Mas alguns já foram vendidos, mano. Então eu vendi, acho que... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vendi cinco jogos. Sete, três, quatorze, virei aqui, dois, virei aqui. Eu vendi sete jogos. Hoje vendi um pro Pedro, lá do Rio de Janeiro. E vendi um pro Mauro aqui. E vendi cinco jogos pro Mauro aqui de São Paulo. Cinco ou seis pro Mauro aqui de São Paulo, não lembro. Certo? Enfim, vamos lá. Então vou estar mostrando pra vocês, ó. Assassin's Creed 3, de Wii U, certo? Nintendo Land, certo, cachorro do mato? Just Dance 2016, Ben 10, Mario Kart 8, Zombie U, e o Super Mario 3 The World, que tá dentro do console. Eu preciso lembrar de tirar esse jogo daqui de dentro, velho. Porque ele tá dentro do console. Tá ler errado, cachorro? Aí vem esse controle aqui, ó. O controle do, 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 é, controle Wii U Pro. Certo? Original. Da Nintendo mesmo isso aqui, mano. Perfeito, 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 ó. Mano, muito bonito. Tá novinho, zeradinho com as pessoas que voam. Entendesse? E o console, família. Mano, tá perfeito também. Serial batendo, tudo certinho. Beleza? Lembrando que alguns jogos foram vendidos, tá? Deixa eu ver se é o lado certo aqui. Pra não abrir o bagulho, o bagulho tombar, tá ligado? Ó. A caixa em perfeitas condições. Certo? As duas divisórias. Aqui tem a fonte, o cabo HDMI, o carregador do Gamepad, o sensor bar, os acessórios aqui pra deixar o console com as pessoas que ficam em pé. E aqui o console. Tá com cheiro, tá cheiroso, mano. Ó, o console tá aqui no plástico dele. Mano, tudo novinho. O Parçuga é muito chato, velho. Referente a essas coisas, mano. Muito chato, muito chato. O console tá em perfeitas condições. E tá pra negócio também. E eu tô negociando também um outro lote aí. Que vai chegar logo mais. E fiquem atentos lá no meu Instagram que tá vindo muita novidade, mano. Muita novidade, muita coisa interessante, muita coisa acontecendo. Cês não tão ligados, vai. Obviamente vocês vão ficar sabendo, quem não tem Instagram, que eu vou tá postando aqui também, certo? Se você não me tem no WhatsApp, já manda mensagem pra mim lá. Manda seu nome, sobrenome, barra cidade, que eu vou tá salvando o seu telefone. Pra você ficar de olho também nos meus status, que eu posto muita coisa pra venda no status, beleza? Então, é isso. E lembrando também, tá rolando uma rifa, né, de um iPhone 6S de 64GB, num valor de R$35, beleza? Tô divulgando aqui também a rifa pra vocês. Quem tiver interesse em comprar alguns números, só me chamar. Belezinha? Então, aqui, mano, foi uma troca que eu fiz com um outro inscrito. Isso aqui veio do Lucas Juan, Lucas Luan, eu acho que é Lucas Luan, certo? É um consolezinho aqui. Eu não tenho o console que ele pediu ainda, mas ele já mandou pra garantir o console dele assim que chegar aqui. Beleza? Então, falando pra vocês também o que vai ter na live de hoje, rapaziada. Vai ter 3DO, vai ter um pouquinho de jogo de Play 3, um pouquinho de jogo de Play 2, jogo de Play 4, jogo de GameCube, console GameCube, tá chegando mais GameCube, tá chegando, mano, tá chegando muita coisa. Tô negociando aí um Play 4 Pro do Spider-Man, Tô negociando um Series S que talvez fique pra mim, porque eu comprei o Series X, como vocês viram, mas é um console muito, é muito Xbox pra mim, tá ligado? Como eu não tenho muito acesso, muito, muito, não tenho muito gosto pro Xbox, eu prefiro pegar algo mais simples, tá ligado? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Dois joguinhos aqui de Sega Saturno, ó. Sega Turned Car e o Resident Evil, certo? Dois jogos de Sega Saturno aí, beleza? Deixa eu ver como que é essas pessoas, ó, bem legalzinho os jogos, bem interessantes. Não é da Analimistória, Analimistória manda com manual, os bagulhos e tudo, tá ligado? O que que é isso aqui, vamos lá. Ah, ele mandou, ele falou que ia mandar um carregador de PSP de brinde. Saber se faz alguma coisa tal com as pessoas. Ó, o carregador de PSP original tá aqui, beleza? Deixa eu tirar daqui que eu consigo separar, né? Cabo de energia e cabo de vídeo do Sega Saturno, tá bom? Tem mais aqui. É, o controle, família, do Sega Saturno aqui, ó. Original. Certo? Completinho. Já é o segundo Sega Saturno. Tem um Sega Saturno branco também pra negócio, que vai estar disponível na live de hoje, mano. Então fiquem atentos aí, que o bagulho vai ser sinistroidade. O cara mandou palha, velho. O que que é isso aqui? É palha, é? Nossa, mandou palha mesmo, bem sério. Muito bem embalado aí, Lucas. Obrigado, mano. E a caixa, obviamente, eu vou usar, né, moleque? Pra mandar os produtos. Tudo foi vendido na live de hoje. Entendê? Desce, ó. E o Sega Saturno, família. Petinho, cala a sua boca! Vai pra casa de agora! Se ela não morreu de susto agora, entendeu? Enfim, voltamos aqui. Ó, console, certo? Comum, né, mano? Faltando aqui o... A tampa de trás da bateria. Beleza? Eu nem lembro qual que é o estado do console. Eu não sei se tá funcionando. Eu não lembro, família. Acho que não tá dando imagem. Alguma coisa assim. Eu não sei, parça. Será que é as ideias? Mas eu troquei com ele por um console que eu não tenho aqui, mas vou ter logo, logo. E lembrando, falando pra vocês, mano, o que vai ter na live hoje, parça? 3DO, GameCube, PS1 Mini Classic, PS Vita, Play 2 Slim, Atari Flashback, tem Play 2 Fat, tem 2, tem Mega Drive na caixa. Mano, tem muita coisa, rapaziada. Tem muita coisa interessante pra mostrar pra vocês, certo? E é isso. Aguardem as novidades, mano. Mano, muita coisa interessante acontecendo, certo? Tô trabalhando já com o mercado envios. Já dei uma melhorada aí na parte de envios, né? Então eu consigo gastar um pouco menos aí no frete, que, mano, é muito gasto, parça. Tem Durex que eu compro, quase tô a cada 15 ou 20 dias tem que comprar Durex. Plástico bolha já acabou, tinha que ter comprado hoje, não comprei, esqueci. Enfim, mano, e é isso. Então hoje... Ah, e tem um jogo que eu esqueci de mostrar pra vocês, mano. Foi esse aqui, ó, que chegou também de Nintendo Switch. Eu já tenho, por isso que vai ser vendido esse aqui, tá? Que é o Zelda Bridge of the Wild. The Wild. Mano, não sei... Zelda, entendeu? Bridge of the Wild. Eu não sei pra pronunciar, não. É o Zelda que tem o bagulho de voar, entendeu? É poucas. E é isso, família. Quem tiver interesse já me chama, que é nóis. E se você ficou até o final desse vídeo, tá ligado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tá passando pela primeira vez? Já sabe. Tamo juntão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu.